Música Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã Que a bondade, o amor, a graça de Deus esteja sobre você e sua casa Surgem anjos proclamando Paz na terra, Deus louvou Vão seus hinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória Glória a Deus nas alturas Aleluia! Vão-se alegres os pastores Ver o infante celestial E acrescentam seus louvores Ao louvor celestial Oh, 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 oh foi dado, mas o céu lhe vem louvar, ele é o salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória. A Deus nas alturas, aleluia, glorifique a Deus. Pobos, tribos, celebraio, glória a Deus também dizei, de joelhos adorai-o. Ele é o Cristo, o grande rei. Glória a Deus nas alturas. Glória. Você faz mais uma vez comigo esse, Glória? Glória. 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 para o Natal, nesse tempo tão propício na verdade, o Natal não é mais um evento corriqueiro não é mais um evento durante o ano carnaval, Natal e a gente então para, é preciso refletir a respeito do que significa o Natal, o que nós vamos fazer hoje brevemente vou tirar o violão nós fazemos uma breve reflexão e depois oramos juntos quero abençoar a sua vida, a sua casa pedir a Deus que esteja com vocês nesse Natal, tá bom? então vamos lá Evangelho segundo Lucas capítulo 1 versículos 18 e 19 vou ler dois textos o primeiro é este então perguntou Zacarias ao anjo como saberei isto? pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias respondeu-lhe o anjo eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas segundo texto que nós vamos ler está no mesmo capítulo versículo 34 e 35 versículo 34 então disse Maria ao anjo como será isso? pois não tenho relação com homem algum respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus olha que coisa tão maravilhosa não é verdade? muitas vezes nós pensamos no Natal como disse há pouco como um evento corriqueiro como mais um evento mas o Natal não é mais um evento ou não é um evento que nós olhamos para ele de uma maneira isolada o Natal precisa ser visto dentro de um contexto Deus criou o homem e o criou de maneira perfeita o homem resolveu desobedecer uma ordem clara de Deus pecou o relacionamento do homem com Deus foi mudado nós nos tornamos mortos espiritualmente ou seja separados de Deus a queda nos separou de Deus nos tirou da nossa casa trouxe interferência no relacionamento entre o homem e a mulher trouxe interferência no relacionamento do homem com a natureza trouxe um grande dano eu costumo dizer que o pecado é o maior desastre da história da humanidade naquele momento Deus então anunciou a intervenção e aí nós começamos aquilo que é chamado de a história da salvação a história da redenção e todos os eventos que vão acontecer nessa história da redenção são importantes então no momento certo no preciso momento da história nem adiantado nem atrasado Deus então nos envia Jesus esse esse nascimento de Jesus é cercado de coisas maravilhosas o Natal ele é cercado de eventos maravilhosos que vão acontecer sinais que vão acontecer e hoje eu quero falar com você brevemente de dois anúncios o primeiro anúncio é feito no templo para Zacarias Zacarias e Isabel Zacarias sacerdote Isabel de família sacerdotal Isabel era estéreo Zacarias era idoso Zacarias então foi sorteado para fazer o serviço os atos litúrgicos dentro do o templo e Zacarias sorteado entra no templo e estando dentro do templo ele tem uma visão do anjo Gabriel e o anjo Gabriel fala pra ele isso é Zacarias não tenha medo as suas orações foram ouvidas Isabel aquela que diziam que era estéreo vai conceber ele ter um filho quando o anjo Gabriel faz esse anúncio que é o anúncio do nascimento de João Batista Zacarias faz uma pergunta como será isso eu sou velho minha mulher é estéreo esse acontecimento que é o anúncio de João Batista acontece rodeado de um espaço sagrado o tempo é sagrado o momento é sagrado o local é sagrado o rito é sagrado eles estão dentro do templo é natural se esperar que acontecesse algo sobrenatural dentro do templo então ninguém nenhum sacerdote deveria se assustar ou ficar surpreso em se deparar com manifestações do poder e da glória de Deus dentro do templo seis meses seis meses depois o mesmo anjo o anjo Gabriel se manifesta para Maria Maria está dentro da casa nas atividades ordinárias do lar a bíblia não nos faz entender que Maria estivesse praticando nenhum ato piedoso não estava louvando a Deus não estava orando não estava lendo a escritura a bíblia diz que estando Maria na casa dela o anjo Gabriel se manifesta e faz a saudação bem conhecida e o anjo Gabriel fala com ela que ela iria conceder vamos ler esse texto com mais detalhe porque é tão lindo na verdade os dois textos são muito lindos e com muito detalhe eu estou sintetizando aqui mas o texto diz assim Lucas 1 28 e entrando o anjo aonde ela estava disse alegra-te muito favorecida o Senhor é contigo ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e possa pensar no que significaria essa saudação mas o anjo lhe disse Maria não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim diante desse anúncio Maria pergunta como será isso eu não tenho relação com homem algum é interessante quando nós paramos para pensar nas duas narrativas estudar um pouco as duas narrativas você tem o anúncio do nascimento de João Batista de um lado você tem o anúncio do nascimento de Jesus estão separados por seis meses de diferença um do outro os dois anúncios são feitos pelo mesmo mensageiro que é o anjo Gabriel o que mostra a importância dos anúncios os dois anúncios acontecem em locais completamente diferentes o anúncio do nascimento de João Batista acontece no templo o anúncio do nascimento de Jesus acontece na casa os dois reagem da mesma maneira Zacarias tem medo Maria também tem medo o anjo responde para os dois da mesma maneira Zacarias não tenha medo Maria não tenha medo os dois respondem com a mesma pergunta como será isso mas a forma a entonação e o motivo pelo qual eles perguntam fazem a pergunta é completamente diferente Zacarias pergunta para o anjo Gabriel Gabriel você está de brincadeira comigo né se a gente fosse falar numa linguagem de hoje na linguagem dos meninos é como se Zacarias estivesse falando assim Gabriel você está de brincadeira comigo né como será isso eu sou velho a minha mulher é estéreo todos dois perguntam como porém Maria pergunta assim como será isso eu não tenho relação com homem algum o como de Zacarias é incredulidade o como de Maria é me dá instrução esclarece mais a respeito disso que você está falando o anjo Gabriel percebe isso ele percebe que Zacarias reagiu mal com incredulidade e ele percebe que Maria pediu mais instrução para Zacarias o anjo Gabriel apresenta juízo eu sou Gabriel assisto na presença de Deus você vai ficar sem falar até o seu filho nascer Gabriel aplica um juízo sobre Zacarias por causa da incredulidade dele no caso de Maria quando Maria pergunta como será isso eu não tenho relação com homem nenhum é como se ela estivesse perguntando assim eu vou ter que me deitar com o meu noivo com o meu marido eu vou apressar o meu casamento o que eu vou fazer e o anjo fala com ela assim descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra é tudo muito lindo tem esses detalhes tão lindos no relacionamento de Maria com Gabriel a maneira como ela recebe o anúncio a maneira como ela reage Maria realmente é uma mulher extraordinária mas o que eu quero ressaltar para nós terminarmos é uma coisa que eu gosto muito de pensar Zacarias está no templo num lugar sagrado num momento sagrado dentro de um rito sagrado prescrito na palavra de Deus e a glória de Deus se manifesta e a presença de Deus por meio do anjo Gabriel se manifesta tudo aparentemente é normal nós temos a expectativa ao estar no templo dentro de uma hora sagrada que coisas maravilhosas aconteçam Maria está dentro da casa dela no momento ordinário fazendo as atividades comuns do lar e a glória de Deus se manifesta da mesma maneira e o poder de Deus se manifesta da mesma maneira o tempo aparentemente o tempo não é sagrado ela não está envolvida em atividades religiosas ela não está envolvida em nenhum ato de piedade ela está no lar dela o que isso fala para você e o que isso fala para mim que a nossa casa nos dias mais comuns nos momentos mais ordinários é um espaço por excelência da manifestação da glória de Deus isso é tudo lindo isso é tudo maravilhoso não é verdade eu gosto de falar assim para nós concluirmos não importa onde você esteja no templo ou na sua casa não importa se você está na rua não importa se você está dirigindo não importa se você está no trabalho tudo é sagrado esta é uma visão nova que todos nós devíamos ter tudo é sagrado todo tempo é sagrado todo lugar é consagrado e a nossa vida deve ser um culto a Deus o apóstolo Paulo diz 1 Coríntios 10 31 quer você coma quer você beba quer você faça qualquer coisa faça para a glória de Deus é uma coisa muito maravilhosa e muito preciosa é muito importante saber que se eu estou no templo se eu estou na rua se eu estou na minha casa se eu estou no meu trabalho a minha vida é um culto eu devo viver a minha vida como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus quer você coma beba faça qualquer coisa faça tudo para a glória de Deus você que vai celebrar o natal com a sua família quando você estiver na sua casa junto com seus amados celebrando o nascimento de Jesus lembre que este momento é sagrado que este tempo é sagrado que este local é sagrado a sua casa é o local por excelência onde Deus deseja manifestar a sua glória e que ele manifeste e que você tenha um natal maravilhoso que o seu coração esteja preparado e que Deus fale poderosamente a você e sua família num natal diferente é o desejo do meu coração é a oração que eu faço vamos orar senhor obrigado por sua bondade por seu amor por sua misericórdia obrigado por sua graça obrigado por Jesus presente do senhor para nós senhor prepara o nosso coração para o natal nos prepare para viver senhor Deus esse tempo como um tempo de alegria de acolhimento do nosso senhor e salvador um tempo de esperança um tempo de perdão dos pecados um tempo de manifestação da graça do senhor senhor mesmo aquele que não vá se reunir para celebrar por alguma razão algum impedimento que o senhor o abençoe que o senhor faça experimentar o amor do senhor a graça do senhor espírito santo que a sua benção esteja sobre a vida do meu irmão da minha irmã e que Jesus o senhor seja acolhido em cada casa em cada lar assim te pedimos assim te agradecemos e eu te abençoo meu irmão minha irmã para que a graça de Deus alcance você e sua casa a benção de Deus alcance você e sua casa para que você abra as portas da sua casa abra as portas do seu coração e celebre o natal como uma bênção de Deus como a graça de Deus celebre a chegada do salvador celebre a chegada de Jesus Cristo se encha de alegria e se encha de esperança porque aquele que veio virá que o senhor te abençoe e te guarde que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e que o senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz arre o seu rosto o seu rosto onde se Twitter